Galera, vou tirar aqui o leite de Janaguba e mostrar os benefícios para vocês vou usar uma esponja virgem que nunca foi usada vou arraspejar para tirar o leite aqui é o pé de Janaguba aí você vem aqui vou ir na água vem de novo vou ir na água é o leite na água já vai ficando branco vou tirar mais aqui vem de novo ela cicatriza rápido do mesmo jeito que ela cicatriza aqui rápido ela volta normal a gente raspando isso aqui no corpo da pessoa também ela serve como cicatrizante é um leite cicatrizante aqui você vai estar tomando 36 gotas por dia para curar para cicatrizar feridas no seu corpo mas tem muitas serventias eu vou estar indicando a vocês na descrição a serventia do leite de Janaguba é isso aí galera se inscreva no canal de tudo um pouco o horizonte Ceará Brasil ativa o sininho e deixa o like tamo juntos